Foi inaugurada agora há pouco a Policlínica Regional de Goianésia na região do Vale do São Patrício. A estrutura tem capacidade para até 7 mil consultas por mês. E eu volto a falar com a Camila Teixeira para ter mais informações. Com você Camila. Oi Michelle, essa inauguração foi feita pelo governador Ronaldo Caiado e a unidade vai oferecer consultas em 18 especialidades e realizar mais de 20 tipos de exames. Como você mencionou, a Policlínica vai poder atender até 7 mil consultas por mês e atender 60 municípios da região além de Goianésia. Os moradores vão ser beneficiados com a inauguração dessa Policlínica. O investimento na construção dessa unidade foi de mais de 9 milhões de reais pelo governo do estado e uma carreta de prevenção do câncer de mama também vai percorrer a região ali do Vale do São Patrício para fazer ações preventivas e atender toda a população da região. Essa é a segunda Policlínica que entra em operação no governo de Ronaldo Caiado. Então vamos ouvir o que o governador disse sobre essa Policlínica. Estamos abrindo as Policlínicas agora, essa é a segunda Policlínica, vamos abrir mais quatro este ano. Nós temos que ter aqui um controle de consultas marcadas. Temos que expandir para que nós tenhamos também, Ismael, aquilo que é obrigatório nós de trazermos para cá microvans para podermos trazer pessoas que estão mais à distância aqui da cidade, no setor rural para poderem vir aqui e depois no final do exame poderem voltar para suas casas. Durante o seu discurso, Ronaldo Caiado também falou do seu modelo de governo. Vamos ouvi-lo. Eu acredito quando você tem uma energia positiva. Eu acredito quando o cidadão sente que você está com brilho nos olhos, que você vai dar conta de superar aquilo. É esse aqui o meu estímulo de poder governar o Estado de Goiás. Aí é difícil, será que não era melhor ser senador? A coisa melhor da minha vida que eu tenho é ser governador do Estado de Goiás. Eu não queria não dormir para poder trabalhar 24 horas por dia, porque é meu sonho de vida, é o que eu mais quero na minha vida, é brigar para defender o meu Estado de Goiás, ser o Estado de Goiás entre os primeiros estados do país e da federação. Boa notícia, né? Para toda aquela região ali do Vale do São Patrício, essa policlínica, esses moradores não vão precisar mais deslocar aqui para outros centros, ou aqui para a capital, para receber atendimento. Então, são 18 especialidades que vão ser oferecidas nessa policlínica em Goianesa. Michele? Com certeza, que resultam em mais qualidade de vida para o pessoal ali da região do São Patrício. Obrigada pelas informações, Camila. Uma ótima tarde para você.